É, João, foi uma reunião cheia de recados, cobranças e exigências e um ponto que hoje é o calcanhar de Aquiles do governo, a imagem de ser avesso ao parlamento. É, essa é uma questão que precisa ser superado rapidamente, ainda mais quando você tem um governo onde a sua base direta de apoio é bem minoritária, diferente lá de 2003 dos outros governos que o Lula teve, onde o PT tinha uma bancada muito grande, inclusive fazendo presidente da Câmara. A importância também, eu acho, talvez me parece que o presidente Lula reconheceu que você delega a tarefa, mas você não delega comando, organização. Então, essas articulações políticas, o presidente da Câmara, as lideranças, querem conversar com o presidente. Definido a agenda, definido as tarefas, pode até ser encaminhada e deve ser pelos ministros, pelos responsáveis da área. Então, a volta do presidente, não sei se ele, a volta talvez seja exagero, mas a colocação do presidente novamente como coordenador político desse governo ajuda bastante o governo, sabendo ainda o seguinte, que há muita coisa positiva do ponto de vista do cenário internacional e em decorrência do cenário nacional que podem jogar esse governo para frente e viver um ciclo bastante positivo, além de se ele conseguir uma coordenação política mais efetiva. Tem uma pergunta aqui de um telespectador que eu vou passar para você, professor do Sérgio Fontoura, que ele diz o seguinte, na reunião ministerial de hoje, o Lula não disse ser contra novas ideias, mas nas entrelinhas ficou essa impressão. E ele pergunta o seguinte, se está faltando especialista em comunicação no governo? Olha, o governo está com dificuldades de poder definir um discurso e está com dificuldade porque é o sexto mês de um governo problemático que saiu de uma tentativa de golpe e que precisou fazer rapidamente uma convergência das forças políticas num congresso que ele tem a minoria e que precisou construir uma agenda mínima estruturada nesse arcabouço fiscal, aprovar uma medida provisória com os recursos para começar a governar e depois uma medida mínima para preparar o seu plano de governo. Então, fazer tudo isso em praticamente três meses úteis exigia um esforço extraordinário. E estruturar isso dentro de um argumento que dê conta de todos os ministros e ministérios foi uma bateção de cabeça terrífica. Mas me parece que agora ele está dizendo, olha, não tem mais novas ideias, as ideias têm que ser aquelas estruturantes. Nós precisamos montar a base, nós precisamos aprovar a reforma tributária e nós precisamos então cumprir os outros fundamentos que estão estabelecidos. Então, eu acho que há despeito de não ter dito, mas o que está sobredito é isso. Agora, nós precisamos de um discurso único, todos da mesma direção, todos em cima daquilo que são os objetivos estruturantes do nosso governo e, sobretudo, todo mundo fazendo política, todo mundo indo para o Congresso e todo mundo recebendo os parlamentares, porque, ao final de contas, será com eles que o governo do presidente Lula vai precisar fazer o seu governo.